Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil, minhas redes sociais mais uma vez aí estão passando na sua frente, você pode mandar pergunta, crítica, sugestão, material para eu comentar e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Tenha paciência porque eu tenho muita coisa para responder e quer dizer, você vai ter que esperar um pouquinho, tá bom gente? Diz aí Pri, é isso aí, não esquece, dá joinha, compartilha esse material e se inscreve nesse canal, eu preciso muito da sua ajuda, esse canal, já falei isso várias vezes, nem sequer paga a conta de internet, que eu tenho que bancar todo mês para que vocês assistam aí, então não peço dinheiro para você, não estou querendo que você tire nada do seu bolso, apenas que você aperte aí no joinha que está aí embaixo, dá uma clicadinha aí, não custa nada, o YouTube usa essa métrica para divulgar cada vez mais vídeos que tem um número maior de joinhas em comparação com o número de visualizações. Amanhã estarei começando a gravar, aliás, nós vamos ter aí mais de uma hora, uma hora e pouquinho de gravação, eu e os irmãos Prezia de Vancouver, pessoal, gente boa, nós vamos fazer uma série de programas gravados e deve, né, começar a ser publicado aí o primeiro na quarta-feira, vamos ver se dá para a gente fazer essa publicação a partir de quarta-feira, então vamos fazer aí gaguejando, mas é assim mesmo, é caldo de cana show, vamos começar a partir de quarta-feira, se der tudo certo, a divulgação desses programas, mas vamos gravar aí uma série com os irmãos Prezi, então fica ligado, porque vai ser bem interessante. Gente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão aí do julgamento de se o STF aceita ou não analisar o habeas corpus do Lula, e no sábado eu fiz um programa ao vivo, mas como muita gente não gosta de assistir vídeos mais longos no YouTube, resolvi voltar a esse assunto no programa de hoje, no formato de 10 minutos, como é padrão do canal. E eu fiquei realmente de queixo caído, porque os ministros do Superior Tribunal de Justiça, funciona assim para aqueles que não sabem, um juiz, em primeira instância, declara, decreta uma sentença, e essa sentença, se o acusado quiser recorrer, ele vai para uma instância acima desse juiz, e aí, se ele não concordar com o resultado desse segundo julgamento, ele vai para uma instância maior, que é o Superior Tribunal de Justiça. E, se tiver alguma questão que fira a Constituição, então essa causa vai para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o Lula foi condenado pelo Sérgio Moro a nove anos e seis meses de cadeia, acho que é isso, nove anos e seis meses, nove anos e um mês, enfim. Chegou no tribunal acima do Moro e foi confirmada a sentença e aumentada a pena, e aí, depois o Lula não concordou e os advogados dele recorreram para o Superior Tribunal de Justiça, já pedindo um habeas corpus, ou seja, um documento que diz que, quando a prisão é feita de forma ilegal, o acusado pode ficar fora da prisão até provar a sua inocência. É assim que diz a lei no Brasil. Ocorre que, em 2016, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a mais alta corte do Brasil, já haviam decidido que não é ilegal, não fere a Constituição uma prisão decretada depois que a segunda instância julga esse indivíduo. E é assim no mundo inteiro civilizado, é assim aqui no Canadá, é assim nos Estados Unidos, é assim, acho que tem 194 países da Organização das Nações Unidas, apenas um país não é assim. Todos os demais funcionam dessa forma e o Brasil já tinha, em outubro de 2016, decidido que também seria assim pelos ministros do STF, foram eles que decidiram. E aí, como eu falei, eu estava pesquisando sobre a decisão dos ministros do STF, e eles votaram por unanimidade. Foram cinco votos a zero no Superior Tribunal de Justiça para não atender ao pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E pasmem, senhoras e senhores, esses cinco ministros dessa turma do STJ que decidiram isso, decidiram baseados na decisão anterior de 2016 do STF, do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte. Como eu já falei, eles haviam decidido que a prisão em segunda instância não fere a Constituição, não é ilegal. E aí, o Lula vai, através dos seus advogados, e entra com um novo pedido de habeas corpus na Suprema Corte, essa mesma que já havia decidido que não caberia recurso para esperar em liberdade o julgamento final do processo. E aí, vocês sabem o resultado, sete dos onze ministros da Suprema Corte aceitaram analisar o documento que diz que o Lula pode sim esperar em liberdade todos os recursos nas instâncias superiores. E aí, eu bato a mão na cabeça e digo, cara, esses caras são loucos, eles são malucos, porque eles mesmos decidiram algo e agora, porque o Lula, quer dizer que o Lula é acima do cidadão comum, o que o Lula tem de especial? Lula não tem nada de especial, ele não é para ser tratado de forma especial, ele é para ser tratado de acordo com a lei. Eu estou aqui com o menino passando aqui em volta, David, espera ali, filho. Lula tem que ser tratado igual a qualquer cidadão, de acordo com a lei. E a lei determina que a pessoa tem sim que ir para a cadeia depois da segunda instância. Isso foi decidido pela própria Suprema Corte, mas como é o Lula, não pode. O que o Lula tem que os outros não têm? Por que o Lula tem que ser tratado diferente? Lula é um pilantra, Lula é um pilantra que sempre se escorou em sindicatos, sempre foi metido com maracutaia, com transações que não podem ser trazidas à luz. Mas esteve envolvido no mensalão, quer dizer, um negócio repugnante, que comprou deputados para votar de acordo com o que ele queria. E eu fico pasmo, gente, como é que tem pessoas que são esclarecidas? Eu conheço, eu conheço. Pastor Jansen, que eu conheço pessoalmente. O cara esclarecido, formado. Outros, meu ex-cunhado, Dimas Vasconcelos, professor universitário, o cara é formado, bicho. E ele parece ser uma religião, não pode mexer com o Lula. Por que não pode mexer com o Lula, cara? Lula é um crápula, é um bandido, é um vigarista. Eu conheço essa corja. Eu conheço pessoalmente. Esse pessoal de sindicato, eles são cheios de armadilhas, de artimanhas, de negociatas. Eu participei, quando eu morava no Brasil, trabalhava na Kodak, participei de reuniões do sindicato, que tinha sempre reuniões entre os funcionários e representantes da empresa, e eu via o que os caras discutiam. Rapaz, o que vai sobrar aí pra gente, o que vai ter aí pra nós? Rapaz, é nojento. Eu conheço um cara que era presidente de um sindicato, antes de ser presidente de um sindicato, vivia na merda. Assumiu a presidência do sindicato em São Luís, o cara construiu uma casa, ele vinha comprando um picape zero, saiu da presidência, na confusão de negócio de sindicato, voltou a viver na merda. Quer dizer, cara, não vem pra cima de mim com esse papo, não. Lula tem sim que ser preso. Eu já estou estourando meu tempo, não posso estender mais, mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você gostou, dá joinha, passa pra frente, ajuda a divulgar esse material, se inscreve nesse canal, tá bom? Beijo a todos e até o próximo Acordo da Brasil Responde! Se você gostou, não esqueça, desce a joinha. Se você gostou, não esqueça, desce a joinha.